Lembro o frio do Natal Lembro os reis e o carnaval E os gritos de quem já não está só Um barulho e pedal dá início ao vendaval Com farinha, água e pó Quem é do pico é o mais rico Não de dinheiro, mas amor no coração Meu rico pico, onde eu fico Com as lembranças que me trazem emoção Quem é do pico é o mais rico Não de dinheiro, mas amor no coração Meu rico pico, onde eu fico Com as lembranças que me trazem emoção